Se eu te perguntar o que é sangria, você provavelmente vai responder, é aquele coquetel, umas frutinhas picadas, vinho tinto. Tá certo, sangria é isso mesmo. Mas sangria está também no mundo do automóvel, é uma operação que se faz no sistema de freio. Como assim? Por que sangria? Porque quando você troca o fluido do freio, o freio é um circuito hidráulico, quando você pisa no pedal, você está empurrando um fluido, uma espécie de um óleo para cada roda. E a compressão que você faz no pedal comprime lá na roda também, através de um fluido. Esse fluido pode entrar ar, se entrar ar ele perde eficiência, o freio deixa de funcionar. E como é que se resolve isso? Com sangria. Tem um parafuso lá perto da roda, com o mecânico abre, alguém senta aqui, bombeia o pedal e vai sangrando, vai tirando o ar do fluido, do freio. E aí o pedal volta a ter resistência, deixa de ficar muxibento. Esse é o sintoma de que o carro está precisando de uma sangria. Claro que quando a fábrica coloca o fluido, ela tem uma máquina para fazer isso, não deixa o ar misturar com o fluido. Algumas concessionárias, a maioria tem também uma maquininha que tira o fluido do antigo, põe o novo para evitar essa entrada do ar e precisar de duas pessoas, uma no parafuso, outra bombando aqui. Essa é a operação de sangria. E se o seu pedal tiver meio muxibento e o freio tiver perdendo eficiência, saiba, está na hora da sangria, não do coquetel, mas de tirar o ar do fluido. Esse vídeo do Vrum, que fala sobre sangria, as duas, você viu aonde? Dailymotion, no YouTube. Nesse caso, você se inscreveu, cutucou o sininho para ser notificado nas próximas? Gostou do vídeo? Já deu o seu like? Mas então saiba que além do Dailymotion e do YouTube, os vídeos do Vrum estão também no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é X, e no próprio portal vrum.com.br. Obrigado por estar conosco. Até o próximo.